Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. O bom é que eles morrem fácil, mano, que senão a gente estaria passando raiva aqui, tá? Se eles demorassem pra morrer, mano. Aí, ó, molezinha que eu tô aí, ó. Bicho, ó o meu cara aqui, como é que tá? Olha aqui o meu cara, como é que tá? Cara, isso aí é pesado, hein, mano. Não tô te falando. Aqui, ó, molezinha aqui, ó. Ó, é médico isso aí? Não sei, mano, eu continuo com a minha classe, tá ligado? É porque eu achei que quando a gente aumenta o nível, TJ, aí muda a skin dele, entendeu? Vamos encerrar aqui. Eu vou pegar outra arma aqui. Eita, caramba. Ative... Ah, é pra gente... Pera aí. Quando a gente estiver pronta, é pra ativar os... É pra gente limpar a cidade, pô. Ah, você tá de sacanagem. Aham. Ó, tá falando pra gente... Pra gente equipar os... Os alto-falantes quando nós estivermos prontos. Limpar os alto-falantes? Pra... Não, quando a gente limpar aqui, ó. Quando a gente estiver pronto pra ativar os alto-falantes. Que é pra chamar a atenção dos bichos. Tá vendo ali em cima lá? O destino, onde é? Não. É em cima aí, ó. Eita, eu tô pegando fogo, caralho. Não sei por quê. Calma aí, calma aí. Ainda não ativa não, TJ. Calma aí, ainda não ativa não. Essa porra não, pera aí. Pode crer, pode crer. Calma aí, deixa eu descer, deixa eu descer. Tem aqui, ó, munição. Não quero pegar a metralhadora. Eu dei o mundo aqui, ó. E granada. Ixi, já ativaram lá em cima. Fudeu. Eita, caralho. Tem que defender agora o checkpoint. Defender o checkpoint? Eita, o bicho aí, bicho do ali. Tô volando já virar, rapaziada. Ah, paradinha. Tá ali embaixo da torretinha, viado. Ih, caramba. Ninguém fez a torretinha. É, aqui, ó. Torretinha aqui, ó. Vamos ver, vamos ver a torretinha. Vou tentar vir aqui, mano. Vou tentar vir aqui, negócio aqui. Tu tá aí embaixo? Uhum, aqui, ó. Torretinha. Torretinha vai dar uma ajuda. Caramba, velho, torretinha. Eita, caralho, que gritaria é essa, velho? Munição. Botou a torretinha? Botei, botei. Aqui é o equipamento, já tem. Abastecido. Eita, caramba. Mateu o screamer. Caraca. Mateu o screamer de ele gritar, velho. Deu um ali logo. Olha onde tem um sniper ali, parceiro, ó. Boa, buscar. Eita, mora. Ah, não acredito, velho. Bicho, fui dar uma facada nesse bicho e o bicho me pegou. Matei, matei, matei. GG. Ih. Olha o cara tá me rilando. GG, mano. Valeu. Thank you. Thank you, bro. TJ, gente, caraca, a gente se deu muito bem porque eu matei o screamer antes de ele dar o berro, velho. Ah, aí sim, aí não veio tanto, né? Aí por isso, isso, por isso que, olha, já acabou já. Mas é um só? Uhum, é só um screamer que vem. Aí se mata ele, tipo, não vem muitos bichos. Deixa de vir. Entendi, porque... Eita, caramba. É ruim, vai ter outra onda, mano. Entendeu? Não, a gente vai abrir aqui, ó. A gente vai abrir agora, a gente tem que chegar na Gringold's House. Nossa, a torretinha nem trabalhou, viado. E aqui, ó, tem que subir a plaquinha aqui, ó. Subi a plaqueta. A torretinha nem trabalhou, moreca. Cadê a paradinha, mano? Eu tenho que achar outra arma. Essa arma aqui não tá me satisfazendo, parceiro. Pronto, o senhor é sanguinário, rapaz. O senhor é um garoto sanguinário. Tem uma motosserra ali. Essas armas secundárias, quando a gente acaba de usar ela, ela... Eita, caramba. Essas armas secundárias, quando a gente acaba de usar ela, ela... Destrói, né? Uhum. A pesada, né? É, a pesadona. Jabba, os bichos vomitando aqui, ó. Pita, os caras vestidos com um robô do exército aqui, mano. Ó o bichão aqui, ó. Cadê? Rapaz, dois. Juntaram dois em cima do caboclo ali, mano. Aquele que pula igual um cachorro e aquele grandão, mano. Cruz, credo. O cara não morreu? Não morreu, mas porque nós chegamos ali. Porque o cara ia morrer, mano. Com certeza, mano. Eu tô só indo, mano. Só indo, só indo. Olha, esses aqui, eles... Ai, o mundo dessa casa aqui como é que tá, mano? O mundo desses caras aqui, que eles não são... Não é... Não é computação, não. Não é o que tá dizendo especial, é o jogador meu. Esses aí, esses aí? Uhum. Quase que é o McPay agora de costas. Segui achar um fuzil. Aí, mano. Aqui tem as paradinhas tudo, mano. Olha o tamanho disso aqui, carai. Não, não tem como pegar, não. Se tivesse como pegar, deixa eu pegar essa bicha aqui. A barricada, velho. Aonde, aonde? Ó. Cuidado, cuidado, tem que lembrar. Não, esse aqui sou eu, mano. Tô só pegando aqui pra ver de qual aí, mano. Isso aqui é a besta, mano. Você tá ligado? Ah, sim, sim, sim. Só que ela explode, mano. Porra, aí é outro nível, né? Deixa eu ver aqui. Pra cá. Tico, 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 flow. Tico, tico, flow. Eita, mano. Acabou com... Tá me tirando, parceiro. Me trancou lá fora. Eu não acredito que ele te trancou lá fora. Tô falando pra você. O cara tá me tirando, ele ficou desesperado tentando abrir. Ó, a torretinha, a torretinha. Tô te vendo aqui já. Ai. Eita, caralho. Que foi, daí? Tá vendo aí? A torretinha? Não, isso aqui, ó. Esse laser vermelho aqui é a besta. Olha aí, ó. É uma assim, doido. Ela atira e explode. Eita, caralho. Eita, caralho. Eita. Explodiu duas nele, ele não morreu, viado. Peraí, peraí, precisa de munição, ó. Hestock queima aqui, ó. Quando ele fica amarelinho, precisa de munição. Eita, carro de você. Após, essa paradinha aqui é da hora, velho. Essa besta aqui. Só que tem 35 balas só. Tá vindo mais, cadê os homens? Aqui, ó. Caraca, esse pó pipoca é mesmo, né? Ai, que foi isso? Eita, cara, deu ruim. Deixa eu ir lá dentro, deixa eu ir lá dentro, deixa eu ir lá dentro. Aí, esse aqui, ó. Acabou munição esse aqui. Vai, volta a munição. Vou descer aqui, mano, que eu vou pegar minha AK-47 de volta, mano. Caraca, essa torretazinha aqui, ela é muito roubada, doido. Ixi, mano, já pegaram minha AK-47, parceiro. Vou ter que abastecer a munição mesmo, parceiro. Tem que roubar aqui mais, pô. Quem? Essas torretinhas aqui, elas são muito roubadas, pô. Elas ajudam, ajudam pra caramba. É doido, pô. Elas fixam no alvo, mata é certo, pô. O negócio é só que tem que ficar do lado dela o tempo todo pra... Olha aí, ó. Olha, vai, munição, munição, munição. Vai, 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 vai. Essa besta é muito massa, velho. Ixi. Aqui, ó. Aqui, ó, onde eles estão vindo aqui agora, aqui, ó. Ixi, atrás. Eita, caralho. Defenda a casa, proteja a casa. Caraca, essa besta é foda, seu. É, mano. Quando eu vejo o pontinhozinho vermelho piscando, eu vou lá, explodir essa porra aí. Olha, mas isso aqui que é bom, aí, ó, TJ. Cadê? Olha, ó. Cadê você? Ih, eu tô com uma dessa aí também, mano. Eita, caralho. Pulei aqui embaixo, mano. Sem querer, mas pulei. Por que eu subo aí agora, hein, mano? Ah, a gente vai ter que descer mesmo? Tem que descer? Tem, tem que descer. Agora, aonde, eu não sei. Eu pulei aqui, então. Onde estão eles? Ok, eu estou falando com eles. Um está no hospital e um está na consulação. O que é que estão falando aí? Oh, saca-lo. Vamos encontrar os coda-se. Eu deixei um pouco de barba de barba. Deixa eu falar de umas munições, uns bagulhozinhos. Desci. Eita, mano. O que é isso aqui? Ah, isso aqui é a bomba. Estão ouvindo aí? Estão ouvindo aí? Eu vou lançar a granada aqui. Onde estiver chegando aqui, eu estou me avisa. É que a minha munição acabou. Estou muito lascado. Ih, vocês foram por trás? É aqui, mano. Eu vim pelo outro caminho. Tem um scream ali, PJ. Os caras quase morreram aqui, velho. PJ, tem um scream ali, velho. Deixa eu ir te ajudar. Estou indo aí te ajudar. Eu estou sem arma, velho. Ah, o bicho gritando ali, velho. Olha o bicho gritando ali. Cadê ele? Ele estava gritando ali, velho. Aquele aqui, olha. Toma. Na lata. Caralho, eu tenho que trocar de arma urgente, mano. Eu estou com quatro tiros só, mano. Botei a torretinha ali, ó. Está de boa a torretinha. Cadê? Deixou entrar aí, mano. Aqui, eu tenho que vasculhar essa molezinha aqui, ó. Aqui tem munição, ó. Então deve ter caixa de arma aqui. Ó, tem uma pistola automática, ó. Pistola automática? Tá pedindo para vasculhar, mano. Não, eu destinei aqui, ó. Que loucura, mano. Agora eu meio que buguei a mente aqui. Acho que era só para a gente entrar ali. Acho que tinha um NPC lá dentro. A gente liberou ele e a gente está saindo agora. Eu escutei uns gritos de... Eita, mano. Eita, mano. Eita, mano. Ae, mano, ó. Eita, mano. Eita, porra, velho. Ó, o bichão doido para a planta mentir. Eu vi isso aí, o bicho está... Só o veneno, hein, velho, né? Ó a besta, tem uma besta aqui, DJ, ó. Não, já abandonei a besta já. Eita, o bichão grandão. Sai, sai, sai. Cuidado que ele vai pegar alguém. Eita, na hora que ele pulou, ele morreu, você viu? Miserável. Vamos aqui, arranca a sua vida logo. Vida que você não tem, né, mano? Porque você é zumbi. Ele tá morto, né? Mano, eu vou ter que me curar aqui, velho. Não, o cara me curou, velho. Que merda. E eu tava me curando e achando que o cara me curou. Agora vamos subir. Agora vamos subir pesado, mano. Find both brife case. Tem uma... Tem uma... Um caixotezinho aqui pra entrar, ó. Pra encontrar, ó. Ah, já encontrou aí o caixotezinho. Agora... Agora a gente tem que voltar pro... Descer aqui, ó. Descer aqui. Destino. Pronto. Tá ligado que tem um cara aqui dentro. Falando com a gente, né? Passando as instruções. Eu tô vendo um cara passando as instruções, mano. Eu não sei quem é não. Ele tá aqui perto. Aquele aqui, ó. Escort Green Road. Vem, parceiro. Vambora. Qual vai ser? Vem, 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 vem. Vem, parceiro. Tem que tá aqui. Parado, sem fazer nada. Mano, na moral. Cadê o cara? Vamos aí logo na lata, logo, pra ficar garoto. Caramba, tem que parar aqui. Cadê tu? Tem que levar o cara pro bloco de evacuamento. Não, o cara tá parado aqui, mano. Bora, doidão. Eita, deu um tiro no brato aqui sem querer. Vambora, doidão. Ele não quer ir. Ele tá no segundo andar, né? Uhum. Não quer vir, não, ele. Ó. Tá vendo aí? Vambora, tiozão. Fênix, nós estamos prontos para ir. Agora, bora. Agora ele vai vir? Agora vai. Vambora. Eita, porque ele abriu outra porta, né? Loucura, mano. Vai, ó. Telhado, telhado, telhado. Vou pegar aqui, esse aqui tem a minha cara. Tem, tem a, tem a, tem a bichinha, tem a bichinha. Tem a bichinha aqui, ó. Ah, torretinha, né? Torretinha, torretinha. Nossa, torretona, essa aqui é a que a gente segura, velho. Ixi. Onde está a bichinha? Continua. Nossa, tá caindo um monte ali, velho, ó. Olha isso ali, ó. Tira embaixo ali, ó. Vou pegar uma granada ali, ó. Tanto que vai sair, ó. Eita, mano, vai dar merda aqui. Olha. Caralho, saiu muito, velho, ó. Caralho, não tá com a porra aí também, viu? Fazer um, fizeram um monte de mil. Caralho, também. Como é que é o nome daqui do bagulho doido lá? Ó, torrezinho. Ixi, grandão, grandão, grandão. Cuidado, TJ, grandão aí, ó. Olha ele lá, pegou o doidão lá, ó. E fica socando a cabeça do cara no chão, velho. Eita, morreu o outro ocultado, todo mundo. Ai, tem alguém batendo aqui, velho. Nossa, a porta abriu aqui. Ixi, o cara morreu aqui, velho. Ai, save, tem que salvar o cara aí. Ai, 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 ai. Vai pra vala, doidão, vai. Vou pegar essa arma aqui, que essa arma aqui é da hora, mano. Bom, eu prefiro a cá, mesmo. Pra minha vida aqui, velho. Vai, 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 recupera, recupera, recupera. Eita, mano, olha o que o bicho ganha. Cuidado, cuidado pra não pegar dano aqui, pô. Agora, a gente tem que deixar os zumbis longe do helicóptero. Tô ligado, tô ligado. Tô ligado, tô ligado. Caraca, velho. Morreram, morreram, morreram. Joga a granada ali, velho. Vai, 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 vai. Mano, demora muito pra jogar o bagulho, velho. Cuidado, tá ligado. Que isso, quem é que tá morto ali no chão? Ah, o doutor, o médico, ó. É, tu dora em cá, esse cara. Mano, esses caras tão do outro lado, velho. Esses caras estão falando de uma parada nada a ver, velho, ó. Vai, levanta, tiozão. Ó, eles tão lá no helicóptero lá, os bichos. Porra, velho, os caras são muito burros, velho. Tem que ficar aqui, mano. Os caras tão do outro lado local, pô. Vamo lá, vamo lá pra esse helicóptero ali, bicho. Vambora, tiozão. De loucura, vambora, tiozão, vambora, vambora, vambora. Tiozão não vem, mano. Vem, tiozão. Vem todo mundo junto. Ó, torretinha aqui, ó. Deixa eu pegar esse bagulho aqui. Ah, barber. Barber arrow. Vou colocar isso. Vou ver que eu coloque esse bagulho aqui. Torretinha? Não, foi um negócio de... De choque. O bagulhozinho da choque. O bagulhozinho da choque é bom, hein. Cadê? De onde esses bichos vão vir? Faz um... Ah, tá bem ali em cima, ó. Ai, ai, vai, 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 vai. Pronto, aqui, ó. Cadê? Aqui. Aqui, isso aqui, ó. Calma aí. Não é negócio de dar choque, não. É só mesmo o arame farfadozinho. Beleza. Cara, precisava só alguma coisa de recuperar a munição. Olha a boca aqui. Olha, os bichos ali subindo ali, ó. Direção, direção. Aqui, ó, onde eu tô aqui, ó. Ixi, peraí, 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 aqui no telhado já tá cheio aqui, ó. Peraí. No telhado já tá cheio perto do helicóptero. Eita, mano, que merda. Eita, porra. O que é o ETA? Eu tô fazendo o que eu posso. Conseguiu, controla aí? Consegui. Ó, tem como usar... Tô retorno, tô retorno. Peraí, peraí. Passou um. Aqui, isso aqui, ó. Aqui, isso aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? 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 Meu irmão do céu, é zumbi com força, parceiro. E esse zumbi, hein? Ah, ele pegou. Pegou? Ai, nossa, não, não pulo, não pulo, eu matei ele. Ixi, tem mais ali. Peraí, vou ter que pegar metralhador. Mata esse que tá me batendo aí, ó. Tem um que tá me batendo. Ai, 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 ai. Pronto, derrubei a piramidinha que a gente tava fazendo. Vai, desce, 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 desce. Já era, botei fogo ali, parceiro. Vambora, vambora. E aí, do helicóptero, vambora, 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 vambora. Ixi, mas só pra eu entrar aqui no helicóptero, tô aqui, dentro. Pronto, vambora, vambora. Todo mundo tem que ir, todo mundo tem que ir. Ai, está a dor de GG, mano. Olha o tanto de bicho, olha o tanto de bicho, mano. Nossa, me lembro, é muito bicho, doido, não é isso aí. Olha lá, olha lá, como é que eles andam, de longe, de longe fica tudo bugado, viu? Fica bizarro, mano. Faccato. Ficou. 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 Obrigado.